Tô brincando com vocês, tá, meus amores? Tudo certo por aqui, graças a Deus, tá? Paramos na página aqui? Na minha casa também tá tudo bem. Hoje é aniversário da minha irmã, minha irmã acabou de ganhar um tablet. Que bacana! Deveu parabéns e meu beijo à Isadora, que Deus a abençoe, tá? Ah, com muitos anos de vida. Obrigada, prof. Por nada. Então vamos começando na página 20, nós paramos num segundo exemplo. Um segundo exemplo do uso da tecnologia no nosso cotidiano. Relembrando o que é mesmo cotidiano? Dia a dia. Professora, 20 do quê? Ué, do que será? Aula do que hoje? Matemática, não é? Ah, não, né? Então, né? O que será, né? Geografia, nossa primeira aula. Estamos nesse horário há o quê? Seis meses já? Então. Mais professora. Não é? Mais? Não, mais não é não, né? Começamos o quê? Em abril? Março? Sim, agora vem três meses. Fez dia três sete, seis meses. Então, na semana passada, na aula passada, na sexta passada, nós vimos um vídeo, né, o que é biotecnologia. Eu até sugeri que vocês pesquisassem mais sobre justamente essas outras tecnologias que naquele dia não teríamos tempo. Do nosso Positivo On, tem um exemplo de cada, também posso mostrar para vocês, mas assim, muito sucinto, sabe? Ela simplesmente colocou ali uma imagem e citou um aparelho e só. Por isso que eu comentei para que vocês pesquisassem mais sobre o assunto. E aí, nós paramos no segundo exemplo, da nanotecnologia. Que imagem nós teríamos ali do lado? O que seria aquilo? Colocando um chip em algum aparelho, professora. Ah, colocando um chip? Sim. Em algum aparelho? Que aqui, de fato, nós não conseguimos identificar, né? Se seria, de repente, um celular, um tablet, não sabemos. Aí diz assim, nanotecnologia. É o ramo da tecnologia que busca manipular partículas muito, muito pequenas. E ainda diz assim, invisíveis a olho nu. Notem vocês que ele precisa, né? Fazer uso de um outro acessório ali para você colocar. Professor. Só um minutinho. Oi. Posso falar? Oi. Posso falar, professora? Pode falar. É, quando alguém no tablet, vem com esse negócio de põe ao chip. Ah, é? É uma pontinha bem afiadinha para abrir o negócio. Certo. Então, de maneira geral, a nanotecnologia está presente em aparelhos eletrônicos, como o Heitor comentou ali sobre o celular, hoje também falamos sobre o tablet. Os equipamentos cirúrgicos, né? Que a gente não espera precisar utilizar, mas também fazem uso, né? Entre outros. Vou em todos eles agora, depois eu mostro, então, do Positivo On, quais exemplos ficaram, tá? Da página 21, nós temos robótica. Alguns de vocês, como o Raul, como a Marina, não me recordo se tinha mais alguém, acho que o Gabriel também, se eu não me engano, tinha iniciado um curso aqui sobre robótica. A Marina, não. A Marina, não? Ah, era só o Raul? Eu também não, eu tinha educação. Eu também não, eu tinha educação de outra área. Ah, não era robótica? Não, não era. Aqui, na que estava como filial? Ah, então me desculpe. Fake news da Profilu. Era outro curso. Eu também não queria fazer, por causa que era na hora da minha educação de país, você lembra? Eu não sei se você lembra. Eu achava que fosse robótica. É porque, enquanto o Raul fazia, na sexta-feira, eu esqueci agora o que ele fazia, mas eu e a Marina, a gente estava na educação física no passado. Ah, entendi. E eu achava que fosse robótica. Eu achava comida pra comer com o Raul. Olha fake news, hein? Pois é, né? Desculpa, eu pedi desculpa duas vezes, três vezes já, ó. Achei que fosse, tá? Muitas fake news. Não, não sou mentirosa. Ai, ai, olha. Não sou. Animação. Animação não, não, não. Olha, olha. Então, vamos lá. Estava robótica, é um ramo da tecnologia que inclui mecânica, eletrônica e computação de sistemas automatizados. É responsável pelo desenvolvimento de naves espaciais, robôs mecânicos com capacidade de executar tarefas domésticas, jogos, trabalhos funcionais em hospitais, em empresas, etc. Nas escolas, tem se tornado popular, servindo como apoio educacional e atividade extracurricular. Por isso que quando eu comentei ali sobre o curso que o Raul fazia, eu imaginei que fosse justamente teste. Então, tem outras... Não, não pode continuar. Pode falar. Apareceu no jornal, mas acho que faz um bom tempo. Eles estão testando já robôs praticamente para, como humano, conseguir andar e conseguir identificar todas as tarefas para deixar o ser humano com mais tempo. Verdade. Eu cheguei a assistir no ano passado uma reportagem mostrando sobre o Japão, que lá, de fato, a tecnologia é muito mais avançada do que a nossa, e mostravam um robô que vinha até uma pessoa idosa e servia, além do copo com água, a medicação que tinha para tomar em determinado horário. Ele estava programado para que, naquele momento, trouxesse a medicação com a água para o idoso tomá-la. Ô, professora... Estou? Oi? Eu acho uma coisa. O ser humano estranho é avançando tanto esse negócio de tecnologia, que eu acho que no futuro, essa tecnologia vai virar inútil. Ô, Pró. Inútil momento. Ah, você quer dizer que ela vai avançar mais, isso sim, e essa vai... Não, estou falando... Mãe, eu... Pró. Só um pouquinho, Felipe. Você quer dizer que vai avançar e isso já vai ser uma coisa do passado, é isso? É. É, exemplo disso. Sem importância. Isso, sem importância. Vai ser já ultrapassado, vamos dizer assim? Sim. É, tem razão. Felipe, você queria falar comigo? Sim, Pró. Pode falar. Que pode estar assistindo, que eu acabei de entrar na aula. 21. E eu estava arrumando aqui. 21. 21? É. Ou pode ter uma guerra com o vovô. Isso. E a imagem que nós temos ali, justamente, é essa. De uma equipe, de uma turma, né? Em diferença da escola. Ou, de repente, já são esses campeonatos que eles fazem também. E estão lá, ó. Estão observando o quê? Um robô. Um robô. Estão observando robô de lago. Um robô de lago. Abaixo nós temos... Você sabia? A Olimpíada Brasileira de Robótica, o BR, é uma Olimpíada Científica, cujo objetivo é estimular os jovens a seguir carreiras científico-tecnológicas. Todos os estudantes brasileiros, de qualquer escola pública ou privada, do ensino fundamental, médio ou técnico, podem participar. Na televisão, nós costumamos ver, né? Quando surge o início, né? A inscrição da campanha, né? Da Olimpíada Brasileira. Não é? Quando eles citam para cada escola se inscreva e coisa e tal. Sim, sim. Apareceu na televisão. É, você quer falar, Marina? Porque congelou tua imagem assim. Não? Ela caiu. É, acho que perdeu a conexão. Próxima, inteligência artificial. O que a imagem demonstra ali? Computadores e celulares. Hum. Uma das redes e internet. Certo, a pessoa tem em mãos um celular, inclusive está até conectado, como se estivesse carregando, ou então já com o cabo no próprio computador. E ali é um notebook, um laptop, esse computador para você poder levar para onde for preciso, né? Inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que usa símbolos e códigos para simular a capacidade humana de pensar e resolver problemas, utilizando inteligência criada artificialmente. A velocidade no processamento de um grande número de informações e a capacidade de cruzar diferentes tipos de dados são duas das maiores vantagens da inteligência artificial. Provavelmente, você e seus familiares já utilizaram o site de busca Google. Sim ou não? Tem um curso. Logicamente. Tem um curso. Então, aí, a gente usou o Google. Vamos um de cada vez. Ô, Pró. É, eu também uso o Google para ver muita coisa, tipo computador, um monte de coisa, celular, estudar para trabalho, tudo. Confirmar um endereço, né? Não é só para pesquisa, dizendo pesquisa para a escola, né? Até para chegar aqui, eu tenho que usar o Google. Até para chegar aqui no site da aula? Aham. Por quê? Vai ter o roteiro. Então, mas vai entrar no portal do UMA, mas pelo Google. Você acessa sempre por ali. Não deixou o Google. Não vou colocar favoritos. Ah, não. Tá pronto. Oi. Pode falar. É, eu não acabei de chegar na aula. O que pode falar é? Bom dia para... 21. Isso. Página 21 de Geografia. É bem legal. O Google, a busca pelo Google, é um exemplo de uso de inteligência artificial. Diariamente, mais, vejam lá, mais de 3 bilhões de buscas são realizadas nesse site. Diariamente. É, se tem 7 bilhões de pessoas, você vai assistindo. Ô, professora. Oi. A pessoa que inventou o Google, então, deve saber tudo isso. Sim, pode ter certeza disso. Deixa eu iniciar aqui a busca pelo positivo. 1 milhão de reais por dia. Vamos ver lá, na página 22, ainda na sessão Você Sabia. Estou separando aqui, abrindo do positivo 1 para nós vermos os exemplos, então. 22, você sabia? Revolução Industrial é um período que você também já deve ter ouvido falar, porque eu me recordo quando eu comentei sobre a metrópole São Paulo, eu falei sobre a Revolução Industrial. É um período em que o grande desenvolvimento tecnológico e a transformação dos processos de produção industrial em três fases. E aí, citou. Atualmente, com a velocidade da internet e o surgimento de novas tecnologias nas atividades econômicas, vivenciamos a quarta fase, ou seja, a quarta revolução industrial, justamente pelo uso da tecnologia. Quem me chamou? Gabriel? Pode falar. Oi. Oi. Eu não falei nada. Então, por favor, silencia, tá? Porque é do teu microfone que indicou. Agora, observem, olha, compartilhando a tela do positivo ONG, também é possível vocês verificarem pelo de vocês. Vamos ver. Estão vendo? Eu tô vendo. Então, aqui, ó, o primeiro, exemplo de tecnologia. Eu tô vendo. Observe. Também tô vendo. Tô vendo? Olha a lupa, ó, você faz uso dela aqui. Que planta é essa? Pronto, não tô vendo. Eu tô vendo uma parte, não pode pegar a guarda, o link abrir automaticamente. Ah, é? Eu tô vendo. Eu tô vendo. Bom, vou de novo. Isso, por isso que eu pergunto se vocês estão vendo. Vou de novo, tá? Aguenta aí. Voltem vocês e vamos tentar outra vez. aqui, 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 e agora? Agora eu tô vendo. Sim, sim. Então, que planta é essa? Milho. Milho. Nós estamos em uma, em um milharal, a lavoura de milho. Ah, agora eu tô vendo. Certo? Então, observem a planta e a lupa te indica, olha. Milho. Milho. Milho, né? E os grãos de milho. O milho aqui está verde. Avanços na biotecnologia permitem que os cientistas manipulem o DNA de alimentos que consumimos já e a pente. A principal vantagem é a resistência de milho e feijão. Por exemplo, a resistência às pragas que afetam essas culturas. Então, este é um exemplo de biotecnologia. Projeto, eu já tô fazendo isso. O primeiro é bastante animado. Por favor, se leite aí. Pra ter interferência. Vou para o próximo. Deixa eu ver aqui como que eu vou modificar e poder continuar no mesmo de vocês. Aqui. Estão vendo? Eu ainda não. Você parou de compartilhar pra mim. Ok. Vou voltar de novo, então. Eu não posso fazer a troca de imagem ali, ó. Entrando em um arquivo e outro. Agora vai dar certo. Silencia aí, por favor. Panelado. Estão vendo? Sim. Ok. Exemplo de nanotecnologia. Então, não era somente ali pelos aparelhos celulares que nós comentamos. Olha, o filtro solar é um dos exemplos dos avanços na nanotecnologia. Seus componentes protegem a pele dos raios ultravioleta e são mais resistentes ao suor e à água do mar. Não sei se vocês já viram também, outro exemplo de nanotecnologia voltada a isso aqui, a proteção aos raios solares. Nós só podemos ver em determinadas roupas, sabiam? Determinadas peças de roupa. Eu já vi, porque eu queria um biquíni pra ir pra praia que tem manga. Daí, eu acho que isso ajuda a se proteger do sol, que daí você pode passar o filtro celular no braço, põe a blusa, entra na água e os seus braços não ficam queimados, não queimam. Então, professora, eu tenho uma blusa que minha mãe comprou pra, eu e meu irmão, daí a gente usa pra, quando a gente vai na praia, a gente usa a blusa pra não se queimar, a blusa tem protetor solar. Isso, isso mesmo, é isso. Eu tenho uma dessas também, eu tenho uma blusa laranja, que não deixa minha pele se queimar quando eu vou pra praia. Isso, então, ali também foi feito o uso de nanotecnologia, ou seja, chegaram ao ponto de descobrir uma determinada fibra, como são chamadas aqui, pra montar o tecido, e aí, além disso, ele possuir essa proteção maior contra os raios solares. Que coisa, né? Quem diria? Há quanto tempo atrás? Quem mencionaria uma coisa dessa? Outro exemplo. Vamos lá, eu preciso ficar fechando e mudando aqui. Agora o exemplo da robótica. Ainda não? Não. Então tá, vou de novo. Não, Pronto, não foi. Ok, eu vou novamente. Paro ali, agora eu permaneço com ele aberto, e aí vai dar certo. E agora? Sim. Nada, não é o cachorrinho que é pra observar, não é o exército de robô de cachorrinho. Achei que era o cachorrinho. Eu achei o robôzinho, que é o robô que limpa, não é? Isso, olha lá, o robô de cachorrinho. O meu pai quer um desse lá pro, lá pro, pro apartamento dele lá de Maringá. Porque é pequenininho, mas suja muito lá, vai muito pó, ele quer um desse. Então, a robótica chegou ao lar das pessoas. Já ouviu falar no robô aspirador de pó? Veja, então simplesmente você aciona o comando e ele iniciará a limpeza por todo e qualquer espaço. Se eu lembro, eu tenho um amigo que já tem um negócio desse. Oi? Minha avó comprou um tipo um aspirador desse, mas não é tipo aspirador. É um negócio que é tipo, você coloca em modo adolescente ou modo, eu não sei como que fala. Mas é tipo um negócio quadradinho, igual esse daí, só que não é pra limpar. Ele fala com você, é tipo um robô falando com você, sabe? Daí ele é igualzinho, ele é redondo, assim. Que legal. Daí você pode colocar em modo adolescente, modo adulto, modo criança. Legal. E agora o último exemplo ali, veja. Estão vendo? Estão? Sim. Ok. Exemplo da inteligência artificial. Se você tem um smartphone, tem um dispositivo com inteligência artificial em suas mãos. Ao solicitar buscas, músicas ou dúvidas na internet, a inteligência artificial responde em questão de segundos. Que interessante, né? Agora nós vamos para a prática. Voltando aqui, temos lá. Na página 22, também fazendo uso lá do material de apoio. Está lá. Adesivos da página 22. Ó. Cuida pra tirar somente metade da folha, tá? O restante ali não é. Já é outra atividade. Ali é adesivo pra se divertir. Vejam. Tirem, são adesivos. Não precisa fazer uso da tesoura, né? E o exercício 1 diz assim. Utilize os adesivos disponíveis no material de apoio para completar a linha do tempo sobre as fases da revolução industrial. Ali tem erro ortográfico, né? Ficou sobre as fases da revolução industrial. Faltou um erro aqui. Oi? Ah, nada não. Só ia perguntar onde que estava o adesivo, mas eu acho que é isso. Calma aí, deixa eu virar a câmera. O que é que é que é que a câmera fechada, como é que eu vou saber? Essa aqui, ó. Tá? Esse daqui? São esses. Ô, Gabriel. Ah, então é esse mesmo. Ó, eu não tenho. Oi. Vocês podem... Tem sim, meu bem. Dá uma olhada, porque pelo que eu anotei, ele não ficou pelo... É só procurar bem, na primeira página. Isso. Ele não ficou, Felipe, junto com aquele material mais fino do fim do ano, então, da apostila. Que dor. Ele vai estar no início. Ele não tem nem marcação de página, ó. Ele vai estar uma folha mais fina. Não é daquelas do material de apoio desses aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Esse aqui, ó. Aí, esse aí. Tá? Somente a parte de cima. O de baixo, não. Então, observem que todos eles têm uma cor diferenciada ao fundo, não tem? Né? Tem três num tom de rosa. Três num tom, assim, mais pro cinza. Não sei como tá a cor de vocês ali. Que nunca o material do professor tá igual. O outro, um azul. E o último, como um roxo. Certo? Isso é proposital, as cores. Por quê? Esses que vocês estão notando como uma cor rosa, equivale ao período de 1700. A indústria, e aí até citaram como 1.0. Não é, o veículo, por exemplo, não é medido conforme a sua potência? 1.0, 1.8, não é assim? Então, aqui ainda era a indústria considerada 1.0. Aí você localiza o adesivo, que está como máquinas a vapor, pra você colar no primeiro círculo. Que desenho é? Exemplo de máquina. Eu sei, Prô, eu sei. Então fala. Eu sei, Prô, aqui, ó. O rosa grande. Ah, o rosa mais forte. Qual é a imagem? Isso. É o que? Uma locomotiva? Uma máquina a vapor. Uma máquina a vapor. Isso mesmo. Uma locomotiva. Também chamada Maria Fumaça. Popularmente conhecida como Maria Fumaça. Então, cola aqui no primeiro círculo. Terminei de colar. Ok. Feito isso, deixa eu localizar aqui no meio novamente, que a minha junta, quarto, quinto ano. Então, eu preciso ir separando. Quando eu perco a folha, eu tenho que voltar. Não tem problema. Vamos lá. Então, está. Próximo, mecanização. Qual seria a imagenzinha pra mecanização? Qual é? Eu sei. Olha, meu Deus. Mostra aí. Essa daqui é aquela máquina que tem um negócio redondo assim na fronte. Isso. Uma sequência. Essa mesma. Então, essa como mecanização. Isso que eu ia falar. Tem nesse tom rosa. Vai colar ali. E vocês vão observar que até o tamanho, né, modificou o adesivo. Facilita, sim. E por último, o tear mecânico. Você já ouviu falar sobre essa máquina? Teara. Só que o tear envolvendo o quê? É uma máquina de tecido mecanizado. Isso, isso mesmo. Colo os três círculos na sequência. Isso ainda envolvendo, então, este período de 1700. A segunda revolução industrial... Pode repetir qual é o tear mecânico? Qual é o quê? Esse tear mecânico. É o último. Ó, essa maquininha aqui, ó. Tá vendo? A sequência. Esse é o primeiro, o segundo e esse é o terceiro. Peraí que eu tô vendo. O último é esse aqui. Agora, já pra indústria ponto zero. Isso equivale a 1800. A segunda revolução industrial, a indústria 2.0, é a continuidade do processo de desenvolvimento da indústria. A forma de produção ocorre por meio de linhas de montagem e produção em massa. Quando se fala em produção em massa, quer dizer uma produção maior. Por exemplo, não será fabricada apenas um carro, um veículo. E sim, vários daquele modelo. Lote tal. Possuirá quantos? Ah, mil veículos. Então, a produção em massa. Produção grande. Em que vários operários, com a ajuda de máquinas, trabalham de forma sequencial. Uma sequência. E repetitiva para produzir um produto em grande quantidade. Os produtos padronizados. Por exemplo, enquanto um ficará encarregado de colocar os pneus naquele determinado veículo, e ele fará em todos os outros, o outro ficará responsável por instalar o painel. Vários painéis na sequência. O outro, apenas os retrovisores. Agora vamos colar. Estou falando sobre ela. Nessa fase, a eletricidade começou a ser utilizada como fonte de energia. Então, agora, nessa cor roxa, o que equivale aqui a 1.800, olha lá, indústria 2.0, localiza então, na cor roxa, o círculo maior, que indica a eletricidade. Qual é a imagem? O que tem desenhado? É tipo um pote, mas um pote bem maior, sobre a rede telefônica ou a rede da internet. Isso, é aquele cabo de energia, aquele que você costuma ver no meio das lavouras, não é? Na área rural que você verifica esse tamanho maior aqui, ó. Como esse... Então, ali você cola no primeiro círculo. Oi? Você tinha comentado sobre agora você perguntar uma coisa na internet e ela dá pra você bem mais rápido, né? No meu computador, eu pesquiso alguma coisa, aparece quantos resultados foram achados e o tanto de segundos que demoraram pra receber essas informações. Pois é, né? Quem diria? Ao lado está a produção em massa. E aí, qual será? Carro. Os carros, isso, a grande quantidade. Então, o segundo, você cola ali os carrinhos. Deu certo aí, Raul? Sim? Prococo, você tá ali, não me perdi mais. Eu estou no período de 1800. Como, Raul? Não entendi. Alô? Não, não fez não. Ô, Prococo. Oi. Eu não entendi qual que vocês estão mesmo. Eu estou no período de 1800. Nós estamos colando aqui, ó. O adesivinho de produção em massa, que equivale àqueles três carrinhos. Ah, tá. E por último, qual é o de linha de montagem? Qual é o exemplo? Aquele lá que tem uma linha assim e daí um negócio assim, uma roda, parece. E daí uma linha assim e uma roda. Uma linha assim aqui. Que lugar, meu bem, que você está... Esse daqui é pro... Olha pra minha câmera, por favor. Ali vai ser justamente sobre a linha de montagem, dois operários. Esse daqui, Pro... Olha pra câmera. Na cor roxa, a sequência pra 1800 é essa aqui, ó. O cabo de energia. Tá vendo? A torre de transmissão. Ao lado, então, como linha de montagem, os três veículos. E ao lado, os operários. Ah, tá. Pronto. Localizou? Conseguiu? Deu certo aí, Raul? Sim, pronto. Gabriel, sim. E Raul, também? Ok. Próximo. Agora vamos falar. A data de 1969 marca a terceira revolução industrial, a chamada Indústria 3.0. Essa fase é caracterizada pelo uso de eletrônicos e da tecnologia da informação. TI. Tecnologia da informação. O conjunto de todas as atividades e soluções produzidas por meio de computadores. O sistema de produção passa a ser automático. Ou seja, máquinas, eletromecânicas, softwares e equipamentos eletrônicos específicos começam a ser utilizados para agilizar o processo produtivo. A internet e os eletrônicos diminuem a distância e o tempo conectando pessoas de todo mundo. Então, chegamos a 1900, a Indústria 3.0. Que cor é agora? O meu já deixou... Tá azul marinho, mas... Um lugar ele tá pra mim verde, ó. Pra mim tá azul verde. E o outro lugar pra mim ele tá cinta. Então, eu não sei que cor que tá pra você. Verde! Verde? Então... O verde mesmo, a de duas marinhas. A primeira imagem, o círculo maior? É uma torre. Uma torre, uma torre. É esse daqui, pro... É esse daqui, ó, pro... Pro professora. Vamos chamar essa cor de... É esse daqui, ó. Dessas nós temos... Ô, Jebreu. Dentro da nossa cidade, né? Não temos? Professora. Temos. Aqui mesmo na Avenida São Paulo, nós temos uma torre dessa aqui, ó. Professora, vamos chamar... Vamos chamar essa cor de ciano escuro. Certo. Uma mistura de cinto e de verde escuro. E o sistema automático, já que foi dito que agora sim, era tudo muito mecanizado, que eu ia desesperar. Para um pouquinho pra eu poder ver o que é que tem na sua mão, Heitor. Ó, esse aqui, ó, professora. Na frente. Isso, é esse aí mesmo. É como se tivesse uma máquina, o outro colocando e uma coisa maior ali, como se fosse um computador, ó. Esse aqui. Ó, agora eu consegui focalizar. Foca nele. Ó lá, esse aqui, tá? Sistema automático. Vocês já observaram, de repente, em alguma reportagem, vão mostrando as garrafinhas de refrigerante, né? E aí vai mostrando que a máquina coloca o líquido, a outra que caixa a tampa, a outra que vai rosquear a tampa, já viram? A outra que entrega pra dentro da caixa. É, tudo muito... Professora, eu sou pronta. Professora. Aqui mesmo, dentro da guriinha, tem aquela tvzinha mostrando o agronegócio. É o 13º. Pronto. É, eu nunca fui, eu nunca vi isso. Isso eu já vi, eu já fui, eu já fui numa fábrica de doce. Ai, 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 que tentação. A última que eu vi como reportagem mostrando, foi no ano passado, quando mostrou sobre os sorvetes, a fábrica de sorvetes que nós temos em Moarama, e tava falando sobre o intenso calor, né? Em determinado tempo. Eu já fui numa fábrica de sorvete, eu e a Marina, o Raul também foi. E se eu não me engano, o Matheus também. Foi quando a gente fazia coral, lá na igreja. A gente foi na fábrica da Guri. Que legal. E o professor, na Guri mesmo, tem aquela televisãozinha, que daí mostra algumas coisas da indústria. Eu não fui. Não, que legal. Então, 1900. Ainda, por último, os eletrônicos e a tecnologia da informação. O último adesivo que sobrou, então, pra esta cor, é este que vai constar ali como se fosse um eletrônico ao fundo. E aqui à frente seria um relógio de pulso, por exemplo, né? É? Na impressão que seja, né? A senhora, abaixa um pouquinho mais pra me ver se eu não tá certo. Oi? Aproximar aqui? Eu já tô no de hoje. Não entendi, amor. Eu já tô no 4.0. Como assim, garoto? Hum, piso no freio. E para a atualidade, então, hoje nós temos, atualmente, vivenciamos a quarta revolução industrial. A chamada indústria 4.0. Com cidades e, consequentemente, indústrias, comércio e serviços. Conectadas por meio de redes, que nós vimos na apostila anterior. utilizando de novas tecnologias, biotecnologia, robótica, inteligência artificial, nanotecnologia, entre outras, interligadas via internet, com alta velocidade e menor uso de energia. Os produtos são customizados, ou seja, fabricados de acordo com a necessidade dos clientes. Essa fase é caracterizada pelo sistema ciberfísico, a tecnologia cibernética e por elementos computacionais colaborativos que fazem a fusão, a ligação, a união entre o mundo real e o mundo virtual. Indústria 4.0, tecnologia cibernética, qual é a imagem? Uma pessoa interligada à outra. Vocês estão vendo que agora até os programas com plateia estão fazendo uso agora da internet, assim como nós, colocam lá a plateia, cada tela, um telespectador. Vocês observaram isso? Professora, professora, eu também, eu já fui na fábrica da minha dinda, que ela faz geladinha. Legal. Vocês observaram as televisões agora, os programas de auditório? Estão com a plateia privada? Observaram? Então. Próximo, fusão de tecnologias. A imagem qual é? Essa aqui, ó. Então é o mesmo que unia. Isso, essa aí mesmo, como se fosse ali, ó, nós temos uma antena, como se fosse de satélite ou parabólica, abaixo o celular e o outro, uma tela, um monitor. E por último, redes, que vai ser esta imagem para você colar. Certo? Exercício 1, então, fizemos. Vamos para o exercício 2. Demorou. Hã? O exercício 1 demorou. Demorou? Demorou. Vamos lá. Leia o texto a seguir. Você pode se perguntar de que maneira a ciência pode contribuir com o desenvolvimento do país? Opa, de várias maneiras, né? A verdade é que a educação é uma das grandes molas propulsoras para gerar mudança, crescimento e desenvolvimento em uma cidade, em um estado ou um país. Investir em educação é investir em aspectos cruciais e que poderão mudar a vida de muitas pessoas e suas histórias para sempre. Quando não há investimento em ciência, as pesquisas não avançam. Sem pesquisa, o desenvolvimento do país fica comprometido. Assim, um dos papéis das escolas é despertar desde cedo os alunos para o saber, aguçar a curiosidade a respeito do desconhecido, transformando o conhecimento em algo simples, acessível e comum a todos. Ou seja, despertar a curiosidade. Diz um velho ditado que ninguém nasce sabendo. Não é verdade? Ninguém nasce sabendo. Pelo menos tem que nascer sabendo respirar, né? Então, de que maneira que eu vou aprender? Indo em busca, perguntando, questionando. Lembra quando eu fico insistindo com vocês? Pega o lápis, puxa uma setinha, anota o que quer dizer a palavra. Já falei para vocês que é assim que a gente enriquece o nosso vocabulário. Lembra quando eu comento sobre as aulas de geografia e digo, e aí, qual que é o limite? Qual é a divisa do município tal com o outro? E aí vocês ficam, ah, não sei. Nossa, você nunca passou por essa estrada? Ah, já passei, mas não olhei, não perguntei. Vou avante. E quando eu digo assim, e aí, qual é a sua descendência? Hum, não sei não. Poxa, vai perguntar. Eu não sei. Ô, Prô. Lembra do ano passado que a gente estava estudando sobre a floresta atlântida? Atlântica? É, lembra. Então, quando eu estava viajando, eu passei por ela. Aí, tá vendo? É assim que vai enriquecendo o nosso conhecimento. Daí, eu perguntei para a minha mãe. Eu perguntei para a minha mãe. Mãe, a gente está na floresta atlântica, não é, mãe? Tá vendo? Daí ela me respondeu o que era. Eu achava muito interessante o meu filho quando era pequenininho, que tudo que ele via de planta diferente, ele queria saber do que que era. Se era fruto, ou se não, se era só uma planta que não produzia fruto, sabe? Que flor que era, ele queria saber nomes. E muitas vezes eu não sabia o que era, ainda mais quando morava no Mato Grosso. Então, tinha muitas plantas que tinham lá e que não tinha aqui, que eu não conhecia. Então, eu ia em busca de saber para eu poder responder a ele. Ele sempre foi muito curioso. Eu também me recordo de um episódio engraçado, que nós estávamos no Caixa do Mercado, e ele queria entender como isso, de pagar em cartão. Como cartão? Tipo assim, eu precisava explicar que tinha que ter dinheiro no banco, que só ter o cartão não ia adiantar ter o cartão. Tinha que ter dinheiro. Se não tinha dinheiro na carteira, passando o cartão, estava tirando o dinheiro do banco. Aí ele questionava, mas como assim tirou o dinheiro do banco? Porque ele sempre foi muito curioso. E isso, gente, é muito bom. A gente precisa ter curiosidade em querer descobrir como é, onde é, como faz. Eu me recordo de um antigo programa de televisão, que chamava, acho que na época nem era ainda Domingo Legal, mas era um programa do Gugu, que já faleceu, né? E ele tinha, assim, uma certa curiosidade e dizia, como faz? Como fabrica? E ele ia até determinada fábrica para mostrar como era produzido. Me lembro quando mostrou sobre uma fábrica de mortadela. Daí muitas pessoas têm aquela maneira de pensar que, ah, não, ali é só de restos, são só miúdos e coisa e tal. Então ia até essa fábrica, mostrava como produzia. Interessante isso. Então, de acordo com o texto, o conteúdo abordado diz, por que é importante um país investir em educação? De acordo com o texto. Para as pessoas florearem mais do que não for descoberto. Para as pessoas florearem mais do que não for descoberto. Por que é importante investir? Localiza lá na quarta linha do texto. O que foi dito sobre investir em educação? Professor, eu já sei. Leia. Investir em educação é investir em aspectos cruciais que poderão mudar a vida de muitas pessoas. E suas histórias para sempre. Quando se fala em aspecto crucial, o que será que quer dizer isso? Que muda tudo. Isso! Mudará para sempre. Vai mudar ou não vai mudar, né? Nesse caso aqui foi dito que sim, mudará para sempre. A letra B. Não, 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 não. De que maneira a ciência pode contribuir para o desenvolvimento dos espaços urbano e rural de um país? De que maneira? Investir em tecnologia. Sim, localiza lá no texto. Onde está? De que maneira que pode contribuir? Vou repetir. De que maneira a ciência pode contribuir para o desenvolvimento dos espaços urbano e rural de um país? Eu sei, professora, eu sei, eu sei. Pode responder. A verdade é que... Não, é... De que maneira a ciência pode contribuir para o desenvolvimento dos espaços urbano e rural de um país? Esse é a educação. Estou perguntando de que maneira que a ciência pode contribuir para o desenvolvimento dos espaços urbano e rural de um país? É a espiga do milho? Sim. Então, vamos supor que determinada faculdade, universidade, determinada cidade, passa a fazer a pesquisa sobre o grão do milho. Será que se aquela cidade, ela for grande produtora de milho, não vai investir em ciência? Ou seja, eles vão descobrir, como foi dito ali, qual o melhor inseticida para determinada praga? Eles descobrirem isso, mais do que nunca as lavouras de milho vão crescer. O milho crescendo, só um pouquinho, o milho crescendo vai desenvolver mais ainda naquela região, naquela cidade. Oi, Felipe. É, também tem que... A ciência pode contribuir com produtos que vão diminuir o tempo de crescimento, que vão deixar mais rápido o crescimento. Não tem dúvida, você não acha que envolveu ciência quando, de fato, um produtor, um pecuarista, passou a criar os seus garrotes e eles engordarem mais depressa para poder abater? Ele não vai, se ele logo poder vender aquele garrote e poder receber? Então, também envolvendo ciência. Oi. É, também um dia, eu estava indo para o Mato Grosso, eu passei por, não sei o quê, que passou um avião, sabe o que é esse avião que passa tacando veneno para a praga? Então, eu vi, eu vi, ela saiu descendo assim. Interessante, né? Achei que você fosse falar do confinamento. Vocês já viram também os confinamentos? Professora? Já expliquei sobre isso. O gado não é criado a pasto, aí o pecuarista procura colocar os coxos com a ração, tratá-los pelo menos duas vezes ao dia, né, Heitor? Heitor é pecuário, o pecuário sabe. E aí, ele passa a engordar mais depressa e vão ser abatidos mais cedo. Com isso, o pecuarista também vai lucrar, né? Então, isso tudo envolve qual vai ser a melhor ração acertada, o que é a que você acrescenta. O pecuarista que compra a ração que deixa o boi mais gordo, ele perde ele enquanto ganha o dinheiro. Ah, isso quer dizer, ele investe, né? Ficou mais caro pra ele poder manter dessa maneira, mas ele vai ter retorno quando vendê-lo. É. É assim mesmo. E outro ramo também, como nós, cidadãos, que não somos fazendeiros, não somos pecuaristas, também quando envolve o avanço das vacinas, que nós estamos também no aguardo, isso também é uma maneira, né, de ajuda pra ciência, pro retorno da nossa vida normal, pro nosso retorno pra escola de aula. Isso também envolve. Então, o Brasil tem especialistas em várias áreas do conhecimento. Tarefa, pesquise o nome de dois cientistas brasileiros e suas contribuições para o desenvolvimento do nosso país. Registre o resultado de sua pesquisa no caderno. Para a próxima aula, tarefa, letra C. E também o exercício 3, que eu vou explicar, mesmo já dando o horário aqui da nossa aula de português. O terceiro diz, a ciência e a tecnologia transformaram muitas atividades realizadas pelo ser humano. No material de apoio, existe o antes e o depois da vida cotidiana de parte da população mundial, com base no avanço científico e tecnológico. Olha o exemplo. A menina está sentada diante do laptop, um caderno, os livros, uma lupa pra poder facilitar a leitura. E estava assim, antes. Para descobrir algo ou pesquisar um assunto, era necessário consultar as enciclopédias. Os livros eram pesados e os assuntos limitados. Eu mostrei pra vocês um exemplo lá no segundo bimestre da enciclopédia Barça, que eu ainda tenho guardado em casa. Então, era limitado. Iniciava na letra A cada livro, A até B, por exemplo, A e C, o outro até chegar a letra Z. Mas tinha uma quantidade pequena de verbetes, né? Não era grande assim. Depois, para descobrir o significado de alguma coisa ou pesquisar qualquer assunto, basta acessar na internet o site de busca. E aqui, na página, agora sim, lá no nosso material de apoio, esse aqui. Pra vocês, depois do português. Aqui, ó, esse aqui, que está na vertical, na horizontal, não está na vertical, não. Na horizontal, vai constar como página 1. Observa, localiza aí, deixa separado. Não precisa destacar agora, não, pra você não perder. Página 3 também. Lembrando que ali está até escrito, ó, antes e depois. Não está? Ah, a primeira imagem já foi feita, esse exemplo que eu citei, das pesquisas pra essa estudante. Agora, abaixo, ó, observa, já são os meios de comunicação. Telefone. Então, você vai falar como era antes e como é agora. Abaixo, a menina está ouvindo música, mostrou vários tipos de aparelho. O outro, aqui na página seguinte, na página 3, eles estão ali, ó, pensando em assistir algum filme. No de baixo, já é a comunicação, indicando o correio. E, por último, os jogos. Olha, iniciando com o de tabuleiro, foi parar onde, né? Certo? Esse aqui, ó, como é mais elaborado, eu vou pedir, mas não só pra próxima aula. Esse aqui, vamos estipular pra daqui 15 dias. Então, já será ali, deixa eu observar. Dia primeiro, é, dia primeiro. Não, tem que ser na sexta-feira. Dois do dez. Esse aqui, ó. Exercício três, marca aí, que é pro dia dois de outubro. Que é daqui duas sextas-feiras. Hoje é dezoito, daqui duas sextas-feiras. Certo? Combinado? Sim. Beleza. Deixa eu, então, parar agora a aula de vocês de geografia.